Então tá, hoje, segunda-feira, nesse dia, entra em campo o time da Band para conferir os destaques do programa de hoje. O Grêmio no finalzinho ontem se complicou, o Fluminense disparou e o Grêmio parou na terceira colocação, alô Jason Lisboa. E após empate frustrante contra o Botafogo, Grêmio antecipa a ida ao Rio de Janeiro. Para o jogo contra o Fluminense, até cinco jogadores podem retornar. Souza, é dúvida. Na política, Homero Bellini Jr. anuncia vice de futebol, caso seja eleito.